E aí Ei, escuta Eu vou fazer caminhada Mas Zé, eu vou Eu vou fazer caminhada Aí você vai, você vai piscar nele, deixar crau Eu vou andando aqui pra lá Quando você vir lá pra cá Que você deixar nele em casa Você vai, passa e me pega Eu já ia chegando lá no contorno já Quando eu encontrei Zé, que Zé já vinha Eu já tava pra lá daquela guarita lá Tava naquela, daquela guarita de lá Quando eu encontrei Zé A segunda Quando o Zé chegou pra me pegar Eu já tava na entrada de Sabradinha ali Na entrada pra Vila Santana Aí eu me assei isso aqui Acei, isso Acei, acei, assou Que eu não tava nem aguentando nem baixar o braço Aí também só deu tempo pra chegar lá O Zé comeu Comeu o que? Seu sovaco aqui Aceitou aqui Sim, aí assou, e aí? Assou, aí eu não fui mais Aí eu andava pra lá Aí vinha assim Não vinha assim porque não deu Não vinha, né? Fui de moto, né? Depois Mas tava assim, ó Lá em casa Não consegui aguentar Mas comecei a assar aqui de baixo E aí eu já fui mais na frente ali Já tava indo assim Fazendo pouso Mole, não sei como foi isso não É o que? Eu andava aí, ó Rastra os seus braços É, é Rastra, né? Porque você fazendo caminhada sozinha Você tá fazendo uma caminhada boa Você ir com uma amiga Você não tá fazendo Porque você tá caminhando Andando, passeando Não existe essa caminhada Carminha, nós íamos pro mato Caçar tatu Morar no Piauí Ia pro mato